Uma das bandas de rock'n'roll que mais marcaram época e fizeram fãs por todo o mundo em mais de 40 anos de trajetória. O Nazaré está aqui no Brasil para fazer uma turnê hoje à noite, daqui a pouquinho se apresenta aqui em Curitiba e a gente vai bater um papo agora com eles. E eu começo a entrevista dando parabéns a Dan, que hoje faz aniversário. O vocalista que está na banda desde a formação original conta como será o show. Dan garante que vai relembrar as antigas canções que fizeram sucesso e apresentar algumas inéditas. O guitarrista Jimmy, que está na banda há 17 anos, está entusiasmado em se apresentar novamente na capital do Paraná. Ele diz que tocar em Curitiba é muito especial, o local onde eles escolheram para gravar o DVD 3 anos atrás e que fez muito sucesso. Aliás, explicar esse sucesso que já dura 40 anos não é nada fácil. O vocalista nem tenta explicar, diz simplesmente que faz o que gosta e as pessoas gostam do trabalho deles. Tem bom gosto, segundo ele. Tem humorados, simples, assim são os integrantes do Nazaré, que atraem antigos e novos fãs por onde passam. Todos querem estar perto do ídolo. Não, lógico, tem que aproveitar. Na verdade, eu queria tirar uma foto com eles. Vai tentar ainda? Com certeza. Um momento único para quem conseguiu a tão sonhada foto. Quando o meu Orkut dizia, ó, é o Nazaré. Obrigado. Obrigado, Curitiba. Tchau, tchau.